Bom dia, galera. Galera, hoje eu vou ensinar mais uma vez, né, porque já tem no canal, mas ele tá muito longe, tem muitos vídeos, aí fica difícil pra vocês achar. Então, primeiramente, um bom dia pra todos vocês, vocês que já estão inscritos, vocês que estão chegando agora, um abraço bem forte do amigo Maguila. Gente, que Deus ilumina cada dia de vocês, cada semana, cada ano de vocês, que dê muita paz e saúde pra vocês e minha família aí, tá certo? Olha, eu vou fazer o passo a passo, eu vou falar mais alto, porque a vez passa rápido, entendeu? Aí não dá pra vocês perceberem melhor, ouvir melhor. Eu vou fazer o passo a passo do jacaré, grandão, entendeu? Então, vamos começar, gente. Primeiro lugar é aqui, o pneu de bróis. Eu já fiz ele assim pra adiantar. A gente corta ele e enverga ele aqui, gente. Faz isso aqui, ó. Não tem o que fazer, entendeu? Isso aqui é a barriga dele. Gente, a barriga dele. Aí, no caso, aí você tem que tirar rastro de pneu. Ó, esse é o rastro de pneu de moto. Certo? Eu gosto de tirar esses caroços que faz de conta que seja aqueles caroços que tá se cortando o jacaré. Aí eu vou colocar ele aqui em cima, ó. Não tem tamanho, gente. O tamanho que for lá, depois vai ser cortado. Isso aqui eu vou fazer o seguinte. Vou parafusar, gente, ó. Chegar aqui, vou parafusar essa peça. Vai ficar um jacarezão grande, gente, isso aqui. Vou parafusar essa peça aqui. Nunca mais eu fui um passo a passo, até por conta do mundo da minha saúde. Não tá muito boa, não, mas a gente tem que insistir, né? Eu não tô morto ainda. Vou parar por conta disso aí, aí não vai ter vídeo mais. Entendeu? Ó, gente, aí do jeito que eu parafuso aqui, no final tem que parafusar também aqui, ó. Vocês olham bem, prestem bem atenção. Não tem o que fazer, não, gente. É isso aí. Achando que há dificuldade para fazer um jacaré, não é. É a maior facilidade do mundo para fazer um jacaré desse. Só basta vocês prestar atenção, ó. E muita atenção, hein? Porque, ó, ontem mesmo eu levei um corte no meio. Ó, corte o dedo aqui. Que era abrir o mesmo o dedo. Era para ponto, mas eu não vou nada, eu tô medo do hospital. Quanto eu mesmo dou em casa, dou aqui na cobre, aqui eu tenho e aqui, gente, ó, a bolsinha de primeiro socorro tem tudo aqui, tem gaza, dentro tem tudo aqui, ó. Tem agulha, tem linha. Eu mesmo costuro minhas coisas. Sim, gente, vamos lá o que interessa, ó. Isso aqui é o pedaço do que sobra desse pneu. Entendeu? É o pneu grande, quando eu corto ele, aí sobra esse pedaço. Esse pedaço eu faço a cabeça. Olha, eu dou uma chancada aqui e dou outra aqui desse lado. Aí aqui já tá a cabeça do jacaré. Como? Eu envergo ele aqui agora, gente, ó. Eu envergo ele aqui, ó. Tá? Tá vendo? Já bota ele assim, ó. Aí ele vai vir pra aqui, ó. Vai vir pra aqui, ó. Eu vou parafusar ele aqui, ó. Tá vendo? É a cabeça do jacaré. Pronto. É só vocês fazer tudo direitinho do jeito que eu tô ensinando e vocês vão aprender a fazer esse jacaré. Esse jacaré não tem o que fazer, não. Vou mostrar pra vocês. Vê a cabeça dele. Como é simples. Foi uma coisa que eu vi, gente. Foi a cabeça desse jacaré. Muito simples. Depois que eu sofri, né? Não é assim também, não. Depois que eu sofri um bocado pra chegar a esse ponto. Tá vendo, gente? Deixa eu olhar pra cá. Veja aí como é que vai ficar, ó. Aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou virar ele. Virar ele ao contrário. Virar ele ao contrário. Aqui, ó. E vou botar um pedaço de pneu, gente. Daqui pra aqui. Pra segurar essa cabeça, entendeu? Um pedaço de pneu. Pode ser... Eu cortei vários rastros pra isso, ó. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou botar ele aqui. Vou medir mais ou menos. Até tô com o dedo machucado. Aí fica tão lindo pra ele trabalhar. Assim, ó. Então, mais ou menos isso aqui. Não está lindo pro dedo trabalhar, você não tá com o dedo. É problema tá aqui, hein? Só pensar. Aí, gente. Toda vez que você cortar um pedaço desse, ó. Esse aqui vai vir pra aqui. Não é obrigado que você botar ele completo, não. Embaixo, não. Entendeu? É só aqui. Pegar na cabeça aqui, ó. Ele vai pegar nessa quadra aqui, não? Ele vai deixar aberto, tá vendo aqui? Ele vai pegar aqui, ó. Então, você vai parafusar ele aqui, como aqui e aqui, ó. Isso vai fazer a sustentação, a cabeça dele. Isso não vai ficar a cabeça baixa. Então, aí faz o seguinte, ó. Pega a faga aqui, ó. E dá uma chanfladazinha aqui, que é pra não ficar aquele negócio quadrado, filho. Ó. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Esse daqui tem problema não, porque esse daqui vai ficar por baixo. Isso aqui, ó. Vai ficar igualzinho aqui, ó. Ó. Gente, só tacado para tudo. Certo? Aqui, ó. Pronto. Aí, aqui é posicionar tudo direitinho, gente. Tá aqui, ó. Não pode ficar assim, não. Eu tento deixar ele. Já tá aqui, ó. Entendeu? Meus amigos, é o seguinte, quando você tiver alguma dúvida, vocês entram no zap, nos comentários lá, e me perguntam, que eu tô aqui pra lhe responder, porque é assim, né, eu falando e falando ao mesmo tempo. Eu tenho gente aí que é famoso, sabe que é famoso no canal, tem nome, tem muitos seguidores. Ele não atende, não, a pessoa, não. A gente entra no zap deles, pô, ele não é desse tipo de jeito, que pra você fazer uma pergunta, ele não responde, não. Eles têm um rei na barriga, minha dica. porque é famoso no canal, tem um rei na barriga. Eu não. Eu atendo qualquer pessoa. Pode ligar pra mim, gente. Isso não tem hora, não. Pode ligar pra mim, qualquer hora da noite, que eu atendo, tiro as dúvidas. Se você estiver com dúvida, tiro as dúvidas de vocês. Eu tô aqui pra atender meus seguidores. Tem gente aí, porque aí já famoso, aí não quer atender mais a pessoa. Não sei porquê, por conta que eles fazem isso. É o rei na barriga. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ô Maguila, como faz isso, como faz aquilo, eu tô aqui pra lhe responder, viu? Não esqueça que não. Eu tô aqui pra responder vocês. Por vocês é que eu tô aqui hoje. Eu tô por mim mesmo, né? Eu ia ter desistido, viu? Eu ia ter desistido mesmo. Porque não é fácil não, é negócio de canal. Não é fácil mesmo. Vou dar um abraço aí pro meu amigo Willis, que mora em Guias d'Ávila, na Bahia. E outro pra lá, Rodriguinho das Artes. Um abraço também para o meu amigo, escultor, Elias Mendes. Pense no escultor de qualidade, viu, gente? Escultor de qualidade. Vocês precisam entrar no canal dele. Só é se inscrever, viu? Elias Mendes. Cara, ó, 100% vai cada peça na parte de cimento é com ele mesmo, viu? Bom, gente, tá aqui, ó. Eu vou despedir um pouco, ó. Pra ver. Tá derramando a água aqui. Despedir um pouco aqui, ó. Já é o começo do jacaré, tá aí, não? É porque ele é comprido, aí não dá pra mostrar. Se tiver só alguém filmando pra mim, é mais fácil. Bom, gente, eu vou dar um pause agora e voltar com mais detalhe. Certo? Bom, gente, aí eu vou fazer o seguinte agora, ó. Aqui eu já botei a parte do pescoço dele, gente, ó, como fica. Pra reforçar, entendeu? Aqui depois eu vou fazer os dentes dele aqui, gente, pô. Bota uma faca fazendo os dentesinho e juntar um olho de bola de tudo. Aí eu boto aqui e boto uma suprancelha assim aqui do bicho. Aí aqui no caso vai ser assim. Aqui é outro rastro do meu. Certo? Fora que já tem um rastro fora, fora. Agora vai ter esse outro rastro aqui do lado. Eu vou botar outro rastro aqui do lado de cá pra cobrir essa superfeição dele aqui, ó. Vou dar um pause aqui. Aí, gente, eu tô fazendo isso, né? Que nem vocês viram aí, ó. Eu tenho que dar um pause aqui porque chegam os curiosos aqui e fica atrapalhando a filmagem, entendeu? Mas eu não gosto que é do meu pódio. Tem mais uma coisinha que eu quero dizer a vocês aí que estão assistindo agora no momento. Esse vídeo aqui que eu fico fazendo, gente, ó, esse daqui, esse animal que eu faço, por exemplo, agora meio, 10h30, comecei vestando. 10h30 do dia. Eu quero dar pronto. Meio dia eu quero que esse bicho esteja pronto já. Meio dia, meio dia e meio, mais ou menos aí. Eu não parto. Vou começar a fazer descoçando. É rápido. Eu quero rapidez. Rapidez aqui é onde eu ganho o meu dinheiro. Posso demorar muito. pô, gente, aí fica desse jeito, ó, as costas dele, ó. Aqui, atrás, é onde eu vou fazer o processamento do rabo dele. Eu tenho três rascos de pneu, gente, não sei se vai dar pena do peito, eu não vou mostrar o máximo aqui que ela treina. Aí esse aqui, gente, ó, rastro de pneu, eu vou pegar pra fazer o seguinte, esse do meio é o mestre. É o rastro que vem de lá da cabeça até o final. Esse é o que vem daqui, Ele pega dessa parte aqui um pouquinho, do lado aqui, pra tapar esses lados, a lateral. Ele já forma a cauda dele, como o rabo maior. O braço mínimo, uns para mal, também é o mundo. Aí pronto, aí eu vou, parafudar aqui do lado, vai parafudando desse outro lado e vai, 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 fazendo a cauda dele, entendeu? Aí no caso é o quê? Eu vou dar o palco para o vidro que fica comprido e vou voltar ele com a cauda dele já pronta. Aí eu vou ensinar a vocês como fazer as patas dele, a dianteira e a traseira, e uma coisa simples, entendeu? Eu não vou deixar, mostrar a vocês, mas ela fazendo isso aqui que não vai ter graça e não vai ter sapo para vocês estar assistindo. Então, tá certo. Então, pode, né?